Música Por que você não fica comigo? Deixo meu amor te levar De encerrar Solidão a dois é um castigo Um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca nega assim Eu nunca nega assim Vem cá me deixa te tocar Dormir a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Deixa o ciúme pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus sentimentos Por que você não fica comigo? Música 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 De querer complicar Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge e não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge e não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim